Por que o Hospital 9 de Julho decidiu investir na transformação digital? O Hospital 9 de Julho é um hospital voltado à autocontextidade, que tem um core de inovação. Foi o primeiro hospital a fazer cirurgias robóticas no Brasil. Atende 2 milhões de pacientes por ano, tem 6 mil médicos cadastrados. A ideia é a gente conseguir manter o nosso direcionamento estratégico, atender o nosso paciente com humanização, qualidade, assim como o nosso corpo clínico. Então, o nosso direcionamento estratégico é ser uma das referências de saúde e personalizando o atendimento, garante a melhor eficiência nos processos. Como é que foi a adequação, o trabalho entre as áreas de TI e de negócios? Esse é um ponto importante. Existe uma sinergia muito grande no hospital com a área de TI e a área de negócios. É quase simbiótico. A área de TI levantando todas as informações necessárias para que os processos funcionassem, fazendo discussões em profundidade. E a área de negócios precisaria tomar as decisões com mais velocidade. Então, a gente trabalha em quatro mãos, em criar agilidade nos processos para que essas informações pudessem ser condensadas e as ações de personalização de atendimento, entre outros processos, pudessem ganhar mais velocidade. Vocês viram com muitos dados, e muitos dados sensíveis. A gente tem ali, já a partir do ano que vem, a lei geral de proteção dos dados pessoais. Como é que vocês cuidam para que esses dados não vazem? Ok. O 9 de julho tem trabalhado intensamente na garantia que seus processos sejam ordenados da maneira adequada, que só as pessoas que realmente precisam ter visualização dos dados tenham acesso. Então, a gente tem um cuidado intenso em preservar o nosso paciente e o nosso médico dentro do hospital, utilizando a informação, obviamente, com eficiência. Mas hoje a gente tem trabalhado fortemente em segurança da informação e em organização de processos. E a gente está totalmente preparado para essa mudança de mentalidade do mercado. Como é que foi usar a nuvem? Quer dizer, incorporar a nuvem à missão crítica do 9 de julho? Isso foi um ponto interessante. Como a gente falou há pouco, a quantidade e o volume de dados é muito grande. Então, a gente está falando que a gente literalmente tem o raio-x dos nossos pacientes. A gente conhece integralmente o paciente. Então, a nuvem foi uma ferramenta bem interessante, porque a gente conseguiu, com uma menor estrutura, mudar de patamar mesmo. observar e trabalhar com os dados com muito mais velocidade. Então, ela trouxe agilidade, trouxe adaptação rápida aos processos e aí, com isso, a gente consegue fazer uma ótima humanização do atendimento, que é o nosso direcionamento.